Já, já, cheguei aqui na noite, vamos lá, puto, queria apagar essa cena, essa cena, mano, e daqui a nada, vai estar lá, shit, oxê, mano, visto como, puto, aqui, onde eu costumo apagar minhas cenas, aqui, a Air Max, foda-se, isso tá, tá quente, mano, uma cena dessa em casa, esquece lá, vê lá aqui, aprecia lá aqui, aprecia lá, eu paguei a minha agência aqui mesmo, este tipo, paguei aqui mesmo, mas foda-se, verifica lá aí, todos estamos aqui, vamos, não sei como, foda-se, velece-se, isso é o número que vem, deixa ela ver o número, 940, shit, vou experimentar aqui, vê, habla, Para experimentar isso, vê, daqui a nada, vai ser nosso, haha, habla, não tem como, pode experimentar? Então, estamos a experimentar, estamos como, haha, puto, queres me apanhar, haha, tamo experimentar, não pode curvar, vai essa renda só, puto, aqui, rendeste, né? Aquela caixa aqui, paguei essa aqui, essa daqui, essa garça ali, paguei, aí, meu irmão, e aí, puto a ver, então, a cena é essa, mano, esse seu 40, 40, será que não vai chegar? Mano, tá sendo uma cena foda, mano, quero pagar essa cena, deixa lá, deixa lá, deixa lá, Procura, procura lá com uma cena mesmo, que nem vermelha, assim, pra usar, assim, mas vai entrar, né? Habla, quero, 41, dá, trouxe aquela cena, esse tipo, sapato, é 41, hein? Tem, 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 né? Sim, trazer, 41. Tem, tem, caralho, essa cena, isso é pra ver, olha, olha, é uma cena, vamos nos lançar, sai? É uma cena, segue pra passar, deixa lá, deixa lá, deixa lá, Valley, fils, nossa título, inseguei essa cena, Vai, 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 mutuelli? Daí, vai, mano, vira,�, isso, 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 isso não tem como, isso você não vai mudar, comecei essa por favor Essa loja tá nice, mano, não tem como... Enquanto aqui? Enquanto aqui, né? Dois meses. Dois meses. Dois meses. Dois meses. Deixa lá. Por essa cena? Aí mesmo, aí. Aí você está só procurar saber. Na universidade, onde? Não é longe. Nada. Posso querer assistir, mano? Tem um gajo. Desse que... Tem um gajo aqui. Desse que... Quero quarenta e um. Pode esperar um gajo aí. Desse que vai trazer. Esse é o Armelho. Tem aqui, na loja? Não, não, mano. Tá no arrodinho, hein? Não dá o fogo. Não dá o fogo. Ué, eu tô aqui na cidade, eu já saí daí. Terem, né? Não tem problema, estão aí. F***. Aqui é f***, mano. Esquece lá. Hã? Hã? Aqui é f***. Hã? Imagina aqui. Mano, aqui é f***, mano. Esquece lá, mano. Aqui é outra vibe, mano. São bicos. Hã? São bicos comuns. Bicos comuns. Isso tá quanto? Seis, mano. Esquece lá. Eu tenho... Eu tenho que pagar uma cena. Imagina aqui. Aqui tá quanto? Seis também? Português. Imagina esse tipo. No corpo. Todo mundo tá aí. Geraldo tá aí, mano. Geraldo tá aí. Todo mundo quer pagar. Isso. 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 Isso não colocaram empresário? Sim. Acho que tá. Malta, R$805. Não tem? Aí mesmo. Se você quiser chegar a sua casa. Tô aqui na loja. Ponto. Essa loja, mano. Não tem, mano. Essa loja é outra cena. Tôs a ver calças aí. Sei tudo. Estamos como? Com o Henque aqui? S***. Ponto. Aqui vai render até dizer chega, mano. Aqui é f***. Aqui é f***. Esquece lá, mano. Esquece lá. Esquece lá. É. Háblate. Onde? Éxi-te, Não tem? Vamos experimentar este meu. Esquece lá. O que é? Esquece? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos experimentar este. O que é isso? Vamos experimentar este meu. Amor que não tem, não tem. Não tem como. Vamos fazer como. Vamos experimentar este o que. Se eu me ficar, levo, se não me ficar, que se lavo. Não posso levar uma oxenna também que não me ficou. E que ali está a presença. Não tem como. Deixa a finalizar o vídeo. Eu vou comprar essa cena. Vou mostrar daqui a nada. Como ficou assim. Estou aqui. Vou andar assim. Está aí a cena. Vou levar. Fala. Fala, vou levar esse aí. Vou levar isso. Vou levar esse aí. Vou levar esse aí. Então, a cena é essa. Os mostrei tudo, mano. Se tem algo, não sei o que vai acontecer. Então... Então, a cena é... É nóis.